Salve, salve todo mundo, eu sou o Bruno Eu sou o Boto E nós juntos formamos a equipe Caçadores de Lenda Elite Galera, é o seguinte Se preparem Pra semana especial Caçador de Lenda Elite Aqui no canal dos Caçadores de Lenda Elite Porque galera, essa semana Vai ter lendas todos os dias Dois por dia Aqui começa a nossa grande jornada Prepara pipoca e curta Porque vocês vão ter uma semana de lenda Pois é, boa Galera, é o seguinte, a Daniela não está presente Pois ela foi fazer uma viagem do líder com os meninos Certo, já estão dando esse spoilerzinho Eles foram viajar e tal Por isso que ela não está presente Então a Daniela está em algum lugar A gente está em outro E estamos indo viajar Mais de 500 quilômetros Para trazer entretenimento para vocês Que lenda Galera, como vocês podem ver A gente está no meio da estrada A gente está no meio da Castelo Branco Já tomamos em quadro Já tomamos em quadro pela polícia Passamos vários perrengues Agora são exatamente 9h30 Já perdeu um pedaço do carro Já perdeu um pedaço do carro Pois é boa Pois é boa Mas galera, é o seguinte Vamos viajar Mais de 500km Na Mega Eita Mais de 500km Para ir em várias lendas Beleza? Lembrando que é o seguinte, galera É que a gente estava conversando E o Bruno A ideia é trazer lenda nova Para vocês E as melhores do país Então quem sabe Nós estamos indo para a tua cidade E você nem sabe, mano Seguinte Acho que do canal do Caçador de Nenite Ou até das nossas vidas A gente vai hoje visitar A melhor lenda do canal A melhor lenda A maior lenda Eu acho, estou para falar para você Que só perde para a lenda do Pablo Escobar Que eu fui na Colômbia Só Tá bom Então No final desse vídeo Vocês vão ter um spoiler Da lenda que a gente vai visitar Que a gente vai passar o dia inteiro nela A gente vai gravar muitos vídeos nela A gente está indo especificamente para essa lenda Mas então Sem mais enrolação Bora seguir viagem Porque no final do vídeo Vocês vão ter um spoiler Da lenda Que a gente vai gravar muitas coisas da hora E ó É De famoso É famosa Você não falou isso Famosa Bora Bora Para a viagem Eu acho que nós tínhamos tudo Essa é a história É escrito na tela O que você fez O que eu fiz O que eu fiz Mais do que A lenda Para um A lenda 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 Bom galera Estamos cansados A gente já viajou 400km É uma cerca de 4 horas e meia 4 horas e meia de viagem Só para ir nessa lenda No final do vídeo Vamos mostrar A lenda É rapaziada Vocês vão Juro Vocês vão amar Essa lenda Certeza que nós não vamos desapontar vocês É Estou conversando com o cara Que a gente conseguiu contato aqui Para ir nessa lenda Falta apenas Ó galera 15 e 36 A gente vai chegar lá 46 minutos Falta só 54km Uma horinha Uma horinha no máximo ali Então bora Vamos lá Vamos de boa E galera Isso aí Espera a lenda Que você vai curtir Bora Bom galera Olha o bicho já chega Tá beleza Vou parar aqui Vou parar aqui Galera Seguinte Já encontramos ele Um cara de sapo Vamos encontrar ele ali Vamos trocar ideia E vocês já vão ter uma noção Da onde a gente vai Ainda nesse vídeo Tá ligado Mano A gente viajou mais de 500km Só para ir nessa lenda Bom galera Seguinte Já chegamos aqui Na cidade Que eu não vou falar Não vou revelar o nome Estamos com o nosso parceiro Lucas Que inclusive Ele é o cara Que conseguiu desenrolar para nós Para a gente gravar nessa lenda Mano Eu estou ligado Vocês estão muito curiosos Vocês não sabem ainda Qual lenda que é Qual lenda que a gente vai Mas no final desse vídeo Eu vou dar um spoiler Quem for ligeiro Quem O que que eu O que está acontecendo Tô me turmando mano É tipo Tô me turmando É que é mano É São Paulo É São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo São Paulo Já tomei o Guaranatório E já virei paulista Pô mano Pô velho Mano Os caras paulistas Que assistem nos vídeos É nóis É nóis Galera é o seguinte mano Até agora eu não acredito Que a gente viajou Mais de 500 quilômetros Só para ir nessa lenda Então mano Bora lá para a lenda Rápido Porque a gente tem muita coisa Para gravar lá A lenda é grande Muito muito grande Vai dar mais que um vídeo lá Antes que escurece Porque depois que escurecer Irmão Lá vamos ficar louco Beleza Então Fica espero no final do vídeo Spoiler De qual lenda Que a gente veio Visitar em São Paulo Viajamos Mais de 500 quilômetros Bora Bom galera É o seguinte Estamos na frente da casa Estamos no portão da casa Onde é a lenda Que a gente viajou Mais de 500 quilômetros Que eu estou falando Para vocês durante o dia inteiro Tá ligado E seguinte Eu já dei uma olhadinha Porra Tem um cachorro gigante ali Viado Nossa mano Será Juro mano Não venham nessa casa Se você não tiver autorização Não venham Não venham Tá ligado Vem Vem Quer perder uma perna Vem Tipo assim A gente conseguiu toda a autorização Todos os trânsitos Todos os bagulhos E eu vou mostrar Um pouquinho da casa Para vocês Só que antes Eu quero mostrar A reação do boto E a reação do gordinho Do ao ver A casa Mas é o seguinte Mano Só pelo que eu vi A pegada da casa É gigante Mas você viu umas fotos Não Eu vi alguma coisa em foto Mas só pela frente dela É gigante Vai ali Du Vai ali Du Você já viu a foto alguma vez? Posso abrir? Não Não vi Não Pera aí Calma aí Gordinho vai lá Nem sei como é essa casa Ó Eu quero ver Eu vou filmar só a reação de vocês Ó Abre o portão Abre Caraca Tem até uma lagoa dentro da casa Não Dá spoiler não Olha o spoiler Olha o que tem ali Olha o que tem ali Caraca E aí Não posso falar o que é Mano Seguinte galera Eu vou mostrar Só O Beleza Pronto Foi isso Esse foi o meu spoiler Esse foi o meu spoiler Mano Não vou mostrar mais nada Tá ligado Mais nada Nada E aí Vamos entrar Vamos Mas calma Vamos fechar o portão Vamos fechar Mais último spoiler Quem viu viu Eita Fechei É gigante E aí É gigante É gigante É gigante Zica Zica Nossa eu tô pensando Só que ela vai ter que caminhar Tudo isso aí Galera A partir de agora Começa A nossa aventura A nossa aventura A partir de agora No canal do Desgraçador de Lenda A gente vai estar sendo Dois vídeos por dia De lenda Especial Especial Caraca É especial porque É a última semana minha Como líder E eu como última semana de líder Quis trazer pra vocês Uma semana especial Caçador de Lenda Vocês que pedem Só lenda Lenda Quer lenda Vocês que gostam de lenda Aproveita porque essa semana Dois vídeos por dia É de lenda A gente viajou Mais de 500 quilômetros Pra gente gravar isso daqui Então deixa o like Deixa o like Que não é merece Não é merece muito Então é o seguinte Vamos pegar o colete Vamos pegar as lanteras Porque a gente tem uma casa Imensa pra desbravar E o próximo vídeo do canal Já vai ser A parte 1 Da gente desbravando Explorando essa casa Se vocês gostar muito A gente volta à noite E grava à noite também Beleza? E o melhor Posso falar um negócio Pra você Não é inocioso Caralho Então vamos entrar Eu também já tô Já tô Deixa aí família Se você gostou desse vídeo Acompanha nossa viagem É muito louca Deixa o like E tamo junto É nóis vai levar Ai 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 Ai